Fala galerinha do canal, aqui quem fala é WR Tech e hoje eu tô com esse micro-ondas da Electrolux o modelo MEF30 ou MEF30, como preferirem, cliente abriu ele pra tentar arrumar, não conseguiu e trouxe pra gente, né, agora vou tá ligando ele aqui na tomada, ligou, não liga nada, essa era a reclamação inicial dele também, né, então o cliente já trouxe ele semi-aberto, né, vou tá desligando aqui da tomada agora, vamos tá tirando essa tampa, pra gente tá verificando o que a gente consegue encontrar, vamos lá, aqui a gente já encontra fiação desligada, né, é, cliente também fez a substituição dessa placa aqui, né, ele identificou, é, que o possível problema poderia estar aqui, fez a troca, porém, não, não funcionou, né, agora eu vou tá dando a verificada pra gente tá tentando encontrar o que possa ser que ele ainda tenha de defeito além da placa principal fiz a análise aqui, é, o cliente trocou aqui a placa, é, e aí não ligava, não ligava porque o capacitorzinho aqui é em curto, né, é, queima fusível, ele, agora que eu esqueci de afirmar, ele também trocou os fusível umas duas vezes, mas queima, capacitorzinho que estiver em curto vai queimar mesmo, é, fiz a substituição, vou tá fazendo aquele teste aqui pra gente ver esse funcionamento aqui dessa placa, que a placa é nova, né, então não tem defeito, é pra não ter, é, vamos lá, é, não ligou, vamos inverter aqui esse cabo, ah tá, esqueci de colocar aqui o cabo de tensão, assim também não funciona, né, ó, deixa eu desligar e ligar de novo, ligando, filé, vamos testar aqui os comandos, é, um, é, o dois já não tá funcionando, nem um cinco, nem um oito, nem um zero, ó, três funcionam, seis funcionam, fiz a análise aqui inicial, é, peguei o capacitorzinho aqui, ó, em curto, né, é, agora lembrando, o cliente relatou que já tinha trocado o fusível umas duas, três vezes porque queimava quando ligava na tomada, é, um defeitinho comum, se ele tiver em curto, pode botar aí um, dois, três, vinte fusíveis, toda vez que colocar vai queimar, tá, então fiz a substituição do capacitor, a placa é a nova que o cliente comprou, coloquei no lugar, agora a gente vai tá fazendo aquele teste, né, pra ver como vai se comportar aqui o micro-ondas, né, tá ligando na tomada, vamos lá, certo, aqui, funcionou, a princípio ligou direitinho, um, quatro, sete, ok, cancela, dois, cinco, oito, zero, aqui, não tá funcionando nenhum, ó, nenhum dos botões do meio, três, seis, nove, funcionando ok, ó, ok, mas não funciona nenhum do meio, bora cancelar aqui, hambúrguer, carne moída, é, macarrão, opa, macarrão, batata, funcionando, vegetais, pudim, então, tudo desse lado e tudo desse funcionando, apenas o meio não está, ah tá, vamos botar aqui, é, um, trinta e três, ó, início, tá tudo certinho, tá ligando, tá esquentando também, é, então aqui já temos o seguinte passo, passo, não sei se o problema era na placa, né, o cliente não trouxe a outra, é, mas, além do capacitor, é, tem defeito na membrana, então a gente já vai fazer a substituição dessa membrana aqui, né, já, fazer a substituição e depois eu mostro ele em funcionamento perfeitinho pra vocês, ah tá, aqui a membrana, membranazinha nova, né, aqui, ó, membranazinha nova, só o filé, aplicar no lugar e, tchau, juvenal, fazer uma limpeza que ele tá bastante sujo, aqui em cima, ó, vocês podem ver, ó, aproveitar que já tá, já tá aqui, né, a gente faz aquela limpeza para o cliente ficar satisfeito, tá aqui, troquei a membrana, bonitinho, tá aqui a membrana antiga, capacitor, vou colocar aqui um copinho de água, é, vocês podem verificar, ó, tá, feriozinha, vou tá agora colocando aqui, vou tá ligando, vou tá colocando aqui dois minutos, dois minutos, dois minutos que é pra copo derreter logo de uma vez, porque aqui não tem conversa, não, a gente consegue até perceber o, a centralzinha aqui, ó, girando, agora tá só o filé, depois eu vou mostrar pra vocês aqui onde não tava funcionando, deixa eu passar o tempo aí, bora ver aqui se já deu alguma coisa, tá quente, mas ainda não dá, ah, mostrar aqui pra vocês o funcionamento, ó, dois, cinco, oito, que ele tava funcionando, né, dois, cinco, oito, Iniciar aí, ó, dois, cinco, era oito, tá diminuindo, né, deixa eu esquentar mesmo agora de verdade, ó, acho que já tá, tá bom, acho que nem eu falei pra vocês, é até derreter mesmo, copinho agora encolhido aí, ó, bichão potente mesmo, jogar lá fora, lá, então é isso aí, galera, mais um micro-ondazinho consertado com sucesso, é isso aí, valeu, e até a próxima, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, se tiver alguma dúvida aqui embaixo, deixe quem sempre tá respondendo, valeu! tchau, 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 tchau,